Perdeu, achou animal? Balanço Geral Manhã ajuda você a encontrar, é isso, é o nosso trabalho na parceria com o R7 Vamos ver os cãezinhos de hoje, põe na tela aí, vamos lá, procura cachorro É a Tabata que desapareceu Uma vira-lata fêmea, bege, preta, sumiu no bairro Nova Caçapava, em Caçapava, no interior de São Paulo É de porte médio, desapareceu na véspera de Natal com medo dos fogos Família oferece recompensa, gente Entrou, encontrou, fala com a Carolin É o 1299-132-8904 O 99-132-8904 Vamos lá, o segundo é um Poodle, macho Foi achado esse, gente, perto do Parque do Ibirapuera, Zona Sul de São Paulo Se você é o tutor dele, se você é o dono dele, atenção, encontraram ele na rua Moçambique Se você é o dono, fala com a Fátima, ela tá com ela É o 11, tá? 99-121-9305 99-121-9305 E a terceira é a Olde, essa vira-lata, é idosa Ela é preta e branca, tá bom, gente? Porte médio, bonitinha, desapareceu Medo dos fogos também, tem que parar com esse negócio Isso foi Hermelino Matarazzo, Zona Leste de São Paulo Se você encontrou, por favor, gente, entre em contato com a Valéria no 11 95-551-2514 95-551-2514 E se você desapareceu seu cachorrinho, se você encontrou um cachorrinho na rua Entre em contato com a galera do Procura-se Cachorro no r7.com E aí